Olha, mesmo agora com as linhas que são todas transferíveis, a Betel continua com a mesma promoção. Então, se de repente você está querendo comprar uma linha celular, eles estão facilitando em 4 vezes, Badir? 4 vezes, sei, Júlio. Você falou uma coisa que é certa. Olha, trabalhando durante esse tempo todo, quase 2 anos já com linha que a Telesp exigiu a transferência de 18 meses. Nunca tivemos um problema. Graças a Deus, todos os clientes aí satisfeitos na Betel. Imagine agora que a linha é transferível no arco. Tá aí, Betel, linha em 4 vezes. Vamos passar um exemplo de preço, pessoal, de linha. Vou continuar com o mesmo preço, não vou nem subir nem descer. R$ 1.690,00 em 4 vezes, sem juros. Pronto, para você comprar a sua linha celular. Agora você vai me dizer, não, mas eu quero uma convencional, porque eu nem tenho convencional. Tudo bem, eles facilitam. Faço mais, tenho uma convencional, eu troco a sua linha convencional se comprar a linha celular aqui. Olha que bacana. Dependendo da região. Se for a região de onde nós estamos localizados, tudo bem. Eles são bons para fazer negociação, é só vir conversar com o pessoal da Betel. Agora, aparelho, se você quiser, cada aparelho, claro, tem um preço, a gente vai passar o exemplo do Startup 6.000. É, aí tanto comprando linha conosco ou não, eu vou dar o mesmo preço. Startup 6.000, eu vou fazer essa semana R$ 898,00. E o aparelho sempre em 3 vezes sem juros. Se comprar o aparelho com linha na Betel, em até 4 vezes sem juros, eu passo acoplando. E no caso do Elite? O Elite, eu vou fazer kit completo também por R$ 790,00. E vou fazer o DPC 650 por R$ 339,00. Aparelho em 3 vezes, linha em 4 vezes aqui na Betel. O cartinho, o ABC, a Baixada, onde quiser, nós habilitamos, mandamos um aparelho sem problema nenhum. A promoção é durante a semana de segunda a sexta, o horário comercial, sábado, tem plantão até que horas, Badir? São sempre das 9 às 17 horas. E são dois... E sempre lembrando, sempre lembrando que eu sou revendedor autorizado, tanto da Elex como da Nokia. Ah, o que eu ia te falando? Endereço. Tá falando endereço. Na Avenida Ibirapuera, 2064, 10º andar, em frente à Igreja de Moema, o telefone é 549-9723. E a Lameda Joao Peri, a loja, número 205, segunda paralela da Ibirapuera, o telefone é 575-8444. Precisando de linha celular ou convencional, o aparelho a Betel tem pra você. Vem conferir que eu tenho certeza que você vai fazer negócio com eles. Obrigado.